Posso cantar a música da Simone? Então é Natal! Eu sei que muita gente... Estou péssima cantando. Eu sei que muita gente deve estar agoniada agora, né? Pensando, mando Feliz Natal, Fernanda, ou não mando Feliz Natal? Na dúvida, não mande. Na dúvida, não mande. Espera que ele mande. Entendeu? Não vai cair na besteira de... Ah, mas Fernanda, não é educado? Para! Para! Ele que seja educado primeiro. Depois você retribui. Um Feliz Natal, idem, agradeço pra você também. Fernanda, como é que eu enfrento a família, Fernanda? Aquelas perguntas. Sabe aquele teu tio? Do Triângulo Mineiro? Que vai pra tua casa? Passar as festas? Que ótimo! Aí vem aquela perguntinha cretina, né? Pra você. Você vai ficar solteira pra sempre? Você não tá namorando ninguém? Ninguém aparece? Olha, vai ficar pra titia, hein? Sabe aqueles comentários? Eu vou falar pra você como é que você... Ou senão aquela outra, aquela outra tua tia. Que fica falando aquele discurso pra dizer que a filha dela é maravilhosa. A filha dela é uma princesa, a filha dela é inteligentíssima. Imagina, puxa um fumo! Desgraçado! Só ela não enxerga. Aquele olho vermelho da filha dela. É o ar-condicionado que tá secando. Não é que ela tá puxando fumo. Então é o seguinte, pra você aguentar essa situação e ter uma escapatória, porque se você precisar dar uma resposta atravessada, porque uma resposta atravessada é maravilhosa na mesa de Natal. Se você precisar fazer isso, eu vou te ensinar uma técnica maravilhosa, milenar, que eu aprendi. É assim, ó. Você pega uma taça bem grande, tipo essa minha aqui, ó. Que imensa, gente. 750 ml tem essa taça, né? Maravilhosa. Você pega uma taça dessa, que aí você pode encher quanto você quiser, que parece que tá sempre... não tá tão cheia, entendeu? Sem tornar o caldo. Aí você pega aqui, ó, uma garrafa de vinho. A garrafa de vinho tem 750 ml. Cabe aqui, nessa taça aqui gigante, entendeu? Aí você se abraça, se abraça na garrafa, se abraça na taça e vai vaga à noite, entendeu? E aí, se alguém vier falar alguma coisa e você precisar dar uma resposta atravessada, você bota a culpa no álcool. Você fala, eu estava alcoolizada. Eu nem lembro. No dia seguinte, no almoço do dia 25, você fala, eu tive amnésia alcoólica. Eu não tô nem lembrando do que eu falei. Eu falei muita besteira. Ah, me desculpa, tio. É que quando eu bebo, eu esqueço tudo, eu troco tudo. Eu não sei nem com quem eu tô falando. Mas não tem problema, porque a bebedeira pode continuar no dia 25 também, né? Dia 25 a gente tem o almoço e a tarde inteira pra beber, né? Pra todos os efeitos, você tá bêbada. Ai, não fala com ela, não fala com ela, tá bêbada, tá bêbada, não fala com ela. Entendeu? As pessoas passam a vez, pulam você. É meu conselho de Natal pra você, pra você poder suportar esta época do ano. Agora, o meu desejo pra você, eu acho o seguinte, eu sei que a gente confunde muito essa época Natal, né? Véspera de Natal, dia 25, com comilança, com presente, com vou falar ou não vou falar com aquele ex, com aquele um. Mas, na verdade, o que a gente tá comemorando, na prática, é o nascimento do menino Jesus. É o espírito natalino, é o menino Jesus que vai passar pela nossa casa e que vai nos abençoar. Então, eu acho que é isso que você tem que pensar. Eu tô comemorando um aniversário. É o aniversário do menino Jesus, né? De toda aquela história que aconteceu, que mudou toda a humanidade, não é verdade? Então, eu convido você a ter um momento. Ter um com você, um momento de carinho com você, um momento de amor, um momento que você conforte o seu coração. Que você sinta de verdade o amor, a atenção, o cuidado dos bons espíritos, das boas entidades, dos bons anjos, de Nossa Senhora, do Pai de Jesus. Não importa, daquilo que você acreditar, aquilo que te faça bem, aquilo que enche o teu coração de paz, de amor, de conforto, de alegria e de coisas boas. É o meu desejo pra você, obviamente, junto com a taça e com a garrafa de vinho. Tá, gente? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.